Fala galera casal 40 trazendo mais um vídeo para vocês e eu tô com essa cara de cansado porque a gente acabou de acordar são oito da manhã eu deixei a patroa dormindo mais um pouquinho porque eu combinei de jogar um pouquinho mais tarde hoje com ela fica quieta quieta e a gente veio fazer um sudoudo por dois motivos primeiro porque o ginásio é elegível a passe x então pode vir aqui meu tio e segundo porque eu quero mostrar como é a performance do Alolan Exector ou executor na forma de Alolan ou só pescoçudo confere aí um abraço E aí 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 E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, só pra explicar um pouquinho melhor, eu usei o Pescoçudo por quê? O Sudouudo, ele é Full Rock, a tipagem dele é só Rock. Então, ele tem 167 de ataque, 198 de defesa e 140 de estamina. Ele toma 1.40 de 5 tipos, Grass, Ground, Steel, Water e Fighting. São esses 5 que ele toma 1.40. Então, eu escolhi Grass, que é... Teca? Tá atrapalhando, Teca? Então, eu escolhi Grass, que o Pescoçudo agora, ele... Antigamente, ele era Grass... Oh, sossega! Porra, tá de sacanagem. Antigamente, ele era Grass e Psíquico. Era Planta e Psíquico, Grass e Psychic. E agora, ele é Planta e Dragão. Então, eu escolhi ele pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, galera! Um abraço!